Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar o tema de Dragon Ball Z, conhecido aqui no Brasil como Posso Pressentir e também conhecida como We Got A Power. Antes de assistir esse vídeo não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Quanto mais like tiver nesse vídeo, maior é a chance de eu fazer outros tutoriais com essa temática também de animes, temas de filme e tudo mais. Então vamos agora ao tutorial. Essa música ela está em sol maior, o que significa que na corda ré nós vamos usar essa forma aqui, na corda lá vamos usar essa forma aqui e na corda mi também vamos usar essa forma aqui. No violino seria então, segundo e terceiro dedo próximos na corda ré, primeiro e segundo dedos próximos na corda lá, primeiro e segundo dedos próximos na corda mi. Então a música tem uma introdução e depois da introdução nós começamos com o trecho. É exatamente esse trecho que nós vamos trabalhar agora. Então é isso daqui. Vamos lá então, apenas esse trecho devagar, lembrando que os números que estiverem em verde é o dedo que você vai colocar na corda ré, os números que estiverem em azul são os dedos que você vai colocar na corda lá e os números que estiverem em vermelho são os dedos que você vai colocar na corda mi. E caso tivesse corda sol seria em amarelo. Vamos lá então esse trecho para baixo, tá? Um, dois e... Então é um, zero, um, 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 dois, três, dois, um, zero, zero, um. Vamos lá? Um, dois e... Pausa o vídeo e estuda esse trechinho várias e várias vezes, tá? Estuda, pratica bastante, olha a postura, então pulso retinho, segura o arco direito, não deixa a cabeça assim para frente, tá? Então... E até agora então foi tudo na corda ré. O próximo trecho a gente já vai ter corda ré e corda lá. Então vai ser mi, si, si, lá, sol, sol, fá, ré, ré, mi. Para baixo. Então é esse trecho aqui. E a gente já começa com o dedo que pula de uma corda para a outra. Então a gente começa com o primeiro dedo na corda ré, né? E ele vai pular para a corda lá. Então a gente vai fazer isso aqui. Então tem que treinar esse pulinho do dedo de uma corda para a outra. A gente chama isso de dedo que pula, ou dedo canguru, como você quiser chamar. Então tem que treinar isso aqui. Não pode fazer isso daqui. Tem que tirar o dedo da corda e colocar na outra corda. Eu prefiro que você faça assim para você já treinar essa habilidade de pular de uma corda para a outra. Mas, se você já for um pouco mais avançado, você pode já começar a treinar a habilidade de apertar duas cordas ao mesmo tempo. Então você vai deixar o dedo preparado já nas duas cordas, apertando no meio entre a corda ré e a corda lá. E assim o dedo já está nas duas cordas. E eu não preciso tirar ele de uma corda para a outra. Mas isso é só para caso você já esteja um pouquinho mais avançado. Quem está iniciando, treina essa habilidade de pular o dedo de uma corda para a outra. Então vamos lá estourar esse trechinho algumas vezes juntos. Um, dois, três e... Mais uma vez. Um, dois, três e... E na hora que eu estou... Eu fiz isso aqui, né? Na hora que eu estou tocando a corda solta, já deixa o terceiro dedo preparado aqui para apertar na corda ré, tá? Então... Está preparado aqui já? Um, dois, três e... Quando aparece a mesma coisa, você já estudou. E temos um quarto trecho que é muito semelhante ao segundo trecho, mas acaba diferente. Então na primeira vez foi isso daqui. Na segunda vez vai ser... Uma das duas últimas notas é diferente. Então vamos estudar esse trechinho. Um, dois, três e... Mais uma vez. Um, dois, três e... Muito bem. Pausa o vídeo. Estuda várias e várias vezes. E agora vamos para o próximo trecho que é... Si, Lá, Ré, Dó, Si, Lá, Si, Sol, Lá, Si... Então vai ser isso daqui. E aqui a gente vai ter um dedo aranha, que é quando um dedo fica preso em uma corda e o outro dedo vai para a outra corda. Então vai ser bem nesse trecho aqui, olha. Aqui o primeiro dedo está na corda lá e o terceiro vai para a corda ré. E agora eu tiro os dois. Então é muito importante que você treine essa habilidade para você usar essa música não só como uma música legal para tocar, mas para ir melhorando também as suas habilidades. Então vamos lá. Um, dois, três e... De novo. Um, dois, três e... Muito bem. Pausa o vídeo, estuda com calma, estuda mais lento, tá? Lembrando que esse é um vídeo tutorial, pode ser que essa música esteja em um nível acima das habilidades que você tem agora. Então você tem que trabalhar essas habilidades primeiro para aí poder chegar aqui, tá? Na internet a gente encontra um monte de dicas avulsas e no final das contas a gente acaba andando muito em círculo porque não sabe o que a gente tem que estudar. Então se você quiser, você pode ser aluno do meu curso. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. O próximo trecho então é... Bastante parecido com o anterior, mas tem várias notas depois que são diferentes. Então vai ser isso aqui. E é exatamente o que a gente vai tocar agora. Então o ritmo é... Vamos lá então, para baixo. Um, dois, três e... Mais uma vez. Um, dois, três e... Mais uma vez. Um, dois, três e... Pausa o vídeo, estuda esse trecho várias vezes. Lembra que o segundo dedo é colado com o primeiro dedo, nesse caso aqui, tá? E a gente vem para o próximo trecho, que é o famoso... Liberdade é correr pelo céu. E é exatamente esse... Não sei se a letra é essa, não lembro na verdade. Mas é esse trecho que a gente vai fazer agora. Que é o primeiro trecho que vai ter agora a corda Mi. Que é então... Que é esse trecho que a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá então, arco para baixo. Um, dois, três e... Mais uma vez. Um, dois, três e... Aqui é a mesma coisa. Na hora que a gente está fazendo essa escala descendente, né? A corda solta. Já deixa o terceiro dedo próximo aqui, da onde ele vai ter que apertar. Já vai treinando esses dedos flutuantes. O próximo trecho é... Sol, fa, mi, ré. Si, si, ré, mi, mi. E é esse trecho que a gente vai fazer agora. Então, arco para baixo de novo. Um, dois, três e... Mais uma vez. Um, dois, três e... Mais uma vez. Um, dois, três e... Pausa o vídeo. Estuda várias vezes esse trecho. Lembre de deixar os dedos bem redondinhos na corda, tá? Cabeça em cima do violino. Agora a gente vai fazer em tom. Então aqui tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar. A primeira é a distribuição de arco. Então uma hora vai ser no talão, outra hora vai ser na ponta. Se você está começando pode ser em uma quantidade de arco menor. Mas sempre faça nos extremos, né? Então se eu for usar só o meio. Uma hora vai ser na parte mais de baixo. Uma hora vai ser na parte mais de cima. A gente vai fazer então... Ponta. Talão. Ponta. Só esse trecho a gente vai tocar. E a outra coisa é dedo aranha e dedo âncora. Então na hora que a gente tem isso aqui, ó. Primeiro dedo na Mi. Terceiro dedo na A. A primeira vez que a gente tocar, vai ser o primeiro dedo vai ficar na corda Mi. O outro vai pra corda L e vai ficar lá. E agora a gente não mexe mais nenhum dedo. Porque o primeiro dedo já está na corda Mi. E o terceiro dedo já está na corda L. É só trocar o arco. E assim a gente vai tocar de novo com os dedos ancorados na corda. Então vamos lá. Começa com duas latas ligadas pra cima. Um. Dois. E... Mais uma vez. Um. Dois. E... Muito bem. Pausa o vídeo. Estuda esse trechinho. Vai juntando um trecho com o outro, né. Aqui eu não estou fazendo esse trabalho, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas junta o primeiro com o segundo. Aí depois você começa a aprender o terceiro. Depois junta o primeiro, segundo e terceiro. Aí você começa a aprender o quarto. E assim por diante. E agora a gente vai ter... Fó, Fá, Mi, Ré, Do, 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 Ré, 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 Si, Fó, Sol. E acabamos a música. E aí é só juntar tudo do início ao fim. Então a gente vai ter agora isso daqui. E aqui a gente vai ter uma pequena retomada pro arco ir pra cima, né. Nesse final aqui, ó. Retoma, mas vai ir pra cima de novo. Só que a gente quer fazer esse pra cima mais aqui no canal. Tá? Vai lá esse trecho. Um, dois, três. E... Então estuda trecho por trecho. Pausa o vídeo. Esse é um vídeo tutorial. Não significa que você vai assistir uma vez e vai conseguir tocar. Talvez você tenha que assistir várias e várias vezes. Estudar por vários e vários dias. Talvez algumas semanas. Talvez alguns meses. Dependendo de como estão os níveis das suas habilidades. Essas habilidades sempre podem ser melhoradas, obviamente. Pra isso a gente precisa de instrução. A gente precisa de uma metodologia passo a passo. Dito isso, agora vamos juntar tudo. Vamos tocar do início ao fim. Vamos lá? Um, dois e... Um, dois e... Um, dois e... Um, dois e... Amém. Amém. Muito bem. Se você conseguiu aprender essa música, não esqueça de gravar e postar no seu Instagram, nas suas redes sociais. E marca a gente e a gente vai ficar muito feliz em te assistir. Caso você queira a partitura dessa música pra te auxiliar aí no seu aprendizado, eu vou deixar o link dela no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha. Compartilhe com seus amigos que gostam de Dragon Ball Z, que gostam de anime. Quem sabe eles não se animam até de aprender violino. Já pensou você ter outros amigos que começaram a tocar violino por sua causa? Se é a primeira vez que você vê um vídeo do violino didático, se inscreva no canal e adicione a gente lá no WhatsApp pra não perder nenhuma novidade. Caso você queira ser meu aluno e aprender de verdade violino passo a passo, com uma base bem sólida, eu vou deixar um link aí embaixo, na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!